A janela única logística é um projeto que nasceu, eu peço desculpa, antes de mais gostaria de agradecer em nome da administração do Porto Aveiro, à Câmara Municipal e aos organizadores da TEC10 o convite que nos foi interessado. E agora sim, portanto, falar-vos um pouco do Projeto Julo. O Projeto Julo nasceu em fevereiro de 2018, com a assinatura do contrato entre a APP, a Associação de Portos Portugal, e o consórcio das empresas vencedoras do contrato público internacional. Esse consórcio é liderado pela empresa Indra Portugal. Neste momento, esta aplicação encontra-se em fase de desenvolvimento. Temos já um Porto Nacional em produção com a nova aplicação, que é o Porto da Madeira, e no passado dia 23 de setembro entrou em funcionamento o segundo piloto no Porto de Sines. Esse piloto contempla, para além de toda a área de negócio que já estava implementada no Porto da Madeira, contempla também a camada à ligação nacional e a entrada da ferrovia no sistema da janela única logística. Mas porquê a necessidade de ajuda? Apesar de ser considerada uma boa prática europeia, a aplicação da janela única portuária, que atualmente se encontra em funcionamento na grande maioria dos portos nacionais, é assente numa tecnologia de base ultrapassada. Eu já agora, se me permitem, gostaria de fazer só aqui um breve enquadramento histórico, só para perceberem como é que nós chegámos até aqui no setor portuário. Portanto, tudo isto começou na década de 90, no Porto de Sines, onde sentiu a necessidade de facilitar e de agilizar a vida aos profissionais do shipping. Ou seja, para terem ideia, um agente de navegação, cada vez que tinha necessidade de tratar de todo o processo burocrático relativo à entrada e saída do navio, e, respectivas autorizações de mercadoria, tinha que pegar num papel, dirigir-se à alfântega, depois de alfântega dirigir-se à capitania, eu não estou a dizer isto por ordem, mas pronto, mas a ideia era esta, depois dirigir-se à autoridade de fronteiras, à autoridade sanitárias, e, portanto, e em todas essas entidades obter o respectivo carinho. Obviamente que isto acarretava muito custo e dinheiro. Sines tentou resolver esta situação através da seguinte situação, que é engraçada aos olhos atuais. Num edifício, eles tinham instalações, num edifício resolveram colocar todas as entidades. Ou seja, o que acontecia é que o agente de navegação, em vez de ter que fazer percorrer quilómetros entre as diversas entidades, ia a um só edifício onde obtia todas as autorizações. Entretanto, começaram a surgir os faxos, os telexes, obviamente que o telefone já existiria, e isso tentou-se começar a agilizar, de alguma forma, todos estes processos. O que aconteceu foi que, logo de seguida, através de umas ligações telefónicas, portanto, ainda não havia internet, Sines arrancou com um CITAV. O CITAV era uma aplicação que já permitia que as pessoas estivessem nos seus locais de trabalho e que realizassem nos seus locais de trabalho já as respectivas autorizações, mas tudo ainda de uma forma muito rudimentar. No início do século 2001, 2002, avançámos, então, para a janela única portuária, que é, peço desculpa, avançámos para o Centro de Espaços de Navios, para o GESPOR, que era outra aplicação que, já com internet, mas ainda com condições muito... As entidades ainda não comunicavam entre si, portanto, davam as respectivas autorizações da aplicação, mas ainda não havia, ainda não fluía a comunicação entre as diversas entidades. Entramos, então, aí assim, na primeira década, na segunda década do século, e, então, aí assim, já começámos a ter o sistema da janela única portuária, que é o que temos, atualmente, em funcionamento. Então, e voltando, então, ao slide, o porquê da JUL, depois deste breve enquadramento histórico, portanto, o que nós pretendemos, temos a necessidade da concretização de uma estratégia de transformação digital. O setor portuário, o setor logístico, sente essa necessidade. E, obviamente, que tem que ser alinhada com a evolução do negócio portuário, que é cada vez mais exigente e está exposto a uma forte concorrência. A necessidade de suportar os processos de interoperabilidade ao nível das redes logísticas, alcançando o interland e o forland dos portos, tornando os portos mais atrativos e eficazes. E, por fim, mas não menos importante, a necessidade de harmonizar processos, tecnologia e mecanismos na troca de informações de todos os portos nacionais, permitindo que eles interajam uns com os outros. A visão da JUL está relacionada com a excelência, ou seja, acrescentar valor às operações marítimo-portuárias. Tem uma visão de expansão, expandindo a lógica de atuação às redes logísticas do interland e do forland, e a exploração, encontrando novos focos de valor a partir da digitalização. Como resultado deste projeto, podemos afirmar que, com a colaboração entre os vários atores e autoridades, é possível recolher eventos em tempo real, melhorar o alinhamento dos processos e sincronismos das operações, fazendo uma cobertura da primeira à última milha. Para que tudo isto tenha sido possível, foi necessária a elaboração de um novo modelo de referência nacional, onde todos os parceiros foram ouvidos e foram escolhidos, obviamente, as melhores práticas. Foi definido um modelo de interoperabilidade, para ligar as mais diversas aplicações na plataforma JUL, assim como foi definido um modelo, ou está a ser definido, um modelo de governação. Foi ainda produzida uma nova legislação, que se encontra em fase de publicação. No interlande dos portos nacionais, a JUL vai definir os processos harmonizados e otimizados, ou seja, independentemente do porto nacional onde o navio faça escala, os procedimentos terão de ser os mesmos. Será suportado o desenvolvimento dos corredores sincronodais, transponteiridos, envolvendo, para já, Portugal e Espanha. Serão ainda desenvolvidos novos formatos ágeis, desmaterializados, de relacionamento com as diversas autoridades. E, por fim, os processos de última milha passarão, também, a ser cobertos, através de aplicações simples e de baixo custo. Relativamente ao forlante dos portos nacionais, a JUL irá consolidar os eventos de trekking e irá permitir uma articulação com o Sport Community Systems de outros países e plataformas integradoras. Os benefícios da plataforma JUL, da Janela Única Logística. Assim, a Janela Única Logística pretende ser um sistema logístico portuário mais competitivo, onde toda a cadeia de logística interaja, otimizar e sincronizar os fluxos multimodais, permitindo ganhos de tempo e dinheiro, ter operações mais ágeis e fiáveis, harmonizar os processos e procedimentos em todos os portos nacionais e ter uma maior transparência, tornando claro todos os processos da cadeia. Podemos visualizar algumas das aplicações que vão estar disponíveis na plataforma da Janela Única Logística, podemos dar exemplos de aplicações relacionadas com o processo de navio, de comboio, de caminhão, da última milha, de alfândega, estatísticas, etc. Ou seja, a JUL pretende ser uma plataforma agregadora de todo um conjunto de aplicações que permitam que todo o negócio portuário e logístico folua numa só aplicação. A JUL pretende também ter uma nova abordagem e, para isso, vamos disponibilizar uma página pública onde todos um conjunto de serviços e de informações estejam disponibilizados para todos aqueles que a queiram consultar. Será, inclusive, permitido, através desta página pública, solicitar novos acessos e consultar um conjunto de informação disponível. Vai também ter uma visão multiporto, deixando de ser necessário alterar o login consoante o porto em que se pretende trabalhar. Ou seja, hoje, se um agente de navegação estiver logado no porto de Leixões, se quiser ver como é que está a situação do navio que está no porto de Aveiro, tem que deixar a aplicação de Sines e entrar na aplicação de Aveiro. E isso vai deixar de acontecer. Vai ser possível também visualizar num único dashboard o resumo da escala do navio sem ser necessário saltar de janela a janela. É uma das grandes dificuldades que nós temos nas nossas aplicações atuais. É que não há uma visão geral do resumo de escala, nem de toda a documentação inerente a esse resumo de escala, o que faz com que se perca imenso tempo à procura da informação. Com a janela única logística, pretende-se terminar com isso. A mobilidade da Joule. Relativamente às aplicações móveis, a Joule pretende ser uma aplicação multicanal, preparada para interagir em qualquer dispositivo e possibilitando uma interação em tempo real com os serviços como, por exemplo, a pilotagem. Para terem uma ideia, um piloto que está a sair do navio ou a entrar no navio no meio do mar para fazer a entrada, para proceder à entrada do navio, muitas das vezes tem necessidade de interagir com as aplicações, nomeadamente, para colocar pontos de relato, horas de entrada à borda, etc. Porque tudo isso influencia, quer em termos de faturação, quer em termos estatísticos. Isso neste momento não é possível, temos que comunicar via VHF e outras situações. A partir do momento em que esta aplicação estiver disponível nos dispositivos móveis, o piloto em tempo real pode colocar essa informação. As questões também relacionadas com a segurança, que são questões também que nos importam, e relacionadas com a portaria. Aqui nós vamos ter, no caso concreto, o Porto de Aveiro. Uma das aplicações que nos vai melhorar imensa eficiência em termos de entradas e saídas é o cartão único portuário. Vamos também ter um módulo adaptado de portaria, adaptado à portaria, onde vai ser feito um controle das mercadorias, facilitando todo o acesso do camionista. Ou seja, a empresa de rodoviária, se quiser, se sabe que tem que vir carregar determinada carga ao Porto de Aveiro, consegue, na sua aplicação, entrando na Jule, agendar essa data-hora, o que faz com que se evitem filas e tempos de espera à porta dos terminais. Hoje, por exemplo, se vocês chegarem um dia qualquer de manhã ao Porto de Aveiro, encontram 20, 30, por volta das 8h30 da manhã, encontram entre 20 e 30 caminhões, todos em fila de espera, porque a política agora é o primeiro a chegar, é o primeiro a entrar. Obviamente que isso vai terminar com a implementação da janela única logística. Para terminar, só fazer mais uma vez referência, que já viram no vídeo, ao investimento de 5,1 milhões de euros, o prazo de execução são os dois anos e é um financiamento de 85% do Programa Compet 2020. Fundo Coesão, peço desculpa, e Programa Compet 2020. O projeto tem como beneficiar os diretos de todos os portos nacionais e a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos para as questões de requisitos de cariz nacional, ou seja, para ligar todos os portos a uma camada nacional. Necessitamos, portanto, da GPM. Estas são algumas das autoridades envolvidas no projeto, portanto, trabalhamos com a Autoridade Tributária, com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a Veterinária, a Autoridade Marítima, que são as Capitanias, e a Direção-Geral de Saúde, através dos seus postos locais de sanidade marítima. Estes são alguns dos nossos stakeholders. Sem estes stakeholders não tinha sido possível, ou teria sido muito difícil levar a cabo esta ambiciosa plataforma. Estes stakeholders são aqueles que nos permitem realizar os pilotos. Temos aqui, por exemplo, a Medway, no que diz respeito para a questão da ferrovia, temos a Aspor, no que diz respeito aos agentes de navegação, à Associação dos Agentes de Navegação, e tantos outros que nos permitem concretizar e fazer com que este projeto esteja a ser um projeto bem-sucedido e que, achamos nós, que terá o Goalive em março de 2020, quando todos os portos arrancarem com a aplicação. Muito obrigada.